A Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte, registrou uma nova rebelião nesta terça-feira. No mesmo presídio, 26 presos morreram durante um tumulto no fim de semana. Neste novo episódio da crise carcerária do Brasil, um grupo tentou invadir uma ala da prisão, onde se encontram presos de facções rivais. Para evitar que os detentos rebelados entrassem em contato com outros, agentes da polícia lançaram bombas de efeito moral e efetuaram diversos disparos em direção ao pátio da unidade prisional. O governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, confirmou que o massacre que resultou nas 26 mortes foi fruto de uma vingança do PCC, o primeiro comando da capital, depois que integrantes da facção foram atacados no início do ano em prisões de Manaus. Faria se reuniu em Brasília com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para pedir reforço da Força Nacional.